Amigos da Rádio Chapecó, tempo bom, tempo firme, tanto na sexta, sábado e domingo, por conta da atuação de uma massa de ar seco. Vamos ter o domínio do sol, poucas nuvens, temperaturas próximas ou acima dos 28, 27 graus, tardes aquecidas, manhãs um pouco mais amenas, aquele comportamento mais típico de outono, digamos assim, mas é bem aproveitável. O domingo de eleições também o tempo é bom, se tiver alguma pancada extremamente isolada por conta do aquecimento, mas dá para aproveitar 100% de ambos os dias, bem aproveitável mesmo.